A atual Constituição brasileira completa 31 anos. Promulgada em outubro de 88, ela foi consequência de um momento histórico do país, a chamada redemocratização. Mas será que essa Constituição, aprovada naquelas circunstâncias, foi o melhor para o Brasil? O Planeta Azul entrevistou três importantes juristas que participaram daquele momento histórico e que tem hoje uma visão crítica da Constituição. Confira. Como professor de Direito Constitucional, eu gostaria de me colocar algumas ideias. A primeira delas é que uma Constituição é um documento fundamental para qualquer Estado civilizado, porque serve para organizar o poder em linhas que sejam permanentes e servir para a garantia dos direitos fundamentais de todos os seres humanos. Mas, fazer uma Constituição não é apenas ter o domínio da técnica jurídica e poder simplesmente se inspirar nas instituições estrangeiras e copiá-las, porque elas são boas lá no estrangeiro. O que eu quero dizer é que a feitura de uma Constituição depende também da capacidade de levar em conta uma série de fatores extra-jurídicos que pesam no funcionamento dessas instituições. Por exemplo, o Brasil é um Estado Federal, os Estados Unidos é um Estado Federal. O Brasil copiou as instituições do federalismo norte-americano. Só que o funcionamento dessas instituições aqui é completamente diferente, porque as condições na América do Norte eram diferentes das condições do Brasil, e a formação histórica e social é diferente do Brasil do que é nos Estados Unidos. É que o copismo das soluções estrangeiras não é a solução. As nossas Constituições, de modo geral, sempre se inspiraram em Constituições estrangeiras e levaram pouco em conta as condições típicas do Brasil. E esse é um defeito que leva ao fato de que nós achamos que resolvemos os nossos problemas fazendo uma Constituição nova. Só que nós fazemos uma Constituição nova e, de repente, nós percebemos que tudo continua na mesma, ou, às vezes, piorou. Porque também, e é o caso da Constituição de 1988, ela foi escrita num período de revolta contra o regime militar. Ou seja, olhando para o passado e não olhando para o futuro. Tudo, de certa forma, foi posto em causa pela Constituinte de 87 e 88. Aliás, eu preciso aqui fazer uma ressalva. Eu não participei da elaboração dessa Constituição, a não ser soprando algumas ideias para a oposição. Porque naquele tempo, você e torçado, que eu frequentava a Brasília, mas como membro do Conselho Federal de Educação. O resultado é que nós temos uma Constituição que comemora 30 anos. Mas nós temos uma centena de emendas dessa Constituição. Em um dado momento, eu percebi que nós estávamos fora da curva, estabelecendo determinadas linhas programáticas e ideológicas que fugiram, no meu modo de ver, a realidade do Brasil daquela época. Os notáveis erros dos notáveis. Para divertir os constituintes que viriam, para observar bem aquilo que eu estava salientando como aspectos negativos, para que não reincidisse nos mesmos erros. E, na verdade, o processo político brasileiro foi sempre pendular e cíclico. De um lado, o autoritarismo político, militar ou civil. E, do outro lado, o populismo. Na verdade, nós nunca tivemos uma democracia efetiva no Brasil. A democracia no Brasil não é uma tradição. Ela é um momento. E esse momento está, aos poucos, se consolidando. Não houve uma Assembleia Constituinte, una. Ela foi criada juntamente com o Congresso, na sua dinâmica convencional. Então, é difícil você tirar de um processo aberto como esse de uma sociedade que estava ávida por ter direitos consagrados que a Constituição deixasse de registrar. Por isso que eu sugeri, muitas vezes, invocando a Constituição japonesa, que de cada direito deveria ter um dever. Nós poderemos buscar na própria Constituição o remédio, que seria a criação de uma Constituinte exclusiva, com um tema próprio, com personalidades escolhidas para que seja representativa, ou até a adoção do parlamentarismo, como já aconteceu no Brasil em épocas pretéritas. O Brasil é um país muito complexo, dividido exageradamente em 27 estados, mais do Distrito Federal. Um país muito sofrido, com uma imensa dificuldade política de alterar o curso trágico dos acontecimentos, de uma Constituição casuística, prolixa, mal feita, e emendada, emendada 100 vezes. A grande massa da população brasileira não tem condições de análise e discernimento, porque falta-lhe um mínimo de informações. O Brasil tem uma riqueza que poucos países têm, 210 milhões de habitantes, e um povo muito bom, um povo cordato, um povo pacífico, um povo trabalhador, mas sem rumo, por falta de governo. O maior problema brasileiro hoje, eu imaginava que fosse o desemprego. Acabo de reconsiderar, não é. É a fome. O fato é que a nossa democracia foi mal organizada. A Constituição, onde o nosso regime democrático estaria cristalizado, a Constituição impede o exercício de uma democracia eficiente. Para que o Estado seja verdadeiro, devemos ter uma Constituição verdadeira. A Constituição brasileira não corresponde às necessidades do país. Foi um processo de composição de interesses dos mais distintos lobes. cada lobby colocou na Constituição aquilo que desejou. A grande massa da população que compareceu a esse plebiscito sabia distinguir entre parlamentarismo e presidencialismo? Não. Sabia o que significava um retrocesso ao regime monárquico-constitucional? Não. Tinha vagas ideias a respeito da república. E acabou, portanto, optando por uma república presidencialista. Uma grande mistificação, um grande arrego para se prolongar uma discussão em torno de algo inviável. A Constituição de 88 é inviável. A Constituição de 88